E como que surgiu essa vertente de ir para as artes, de pintar os seus quadros? Como que foi isso? Então, a minha mãe, ela é designer gráfica, tem um escritório há mais de 30 anos e sempre esteve ligada ao mundo das artes. Então, eu, consequentemente, também, desde pequeno, participava de muita coisa relacionada à arte. E isso sempre foi, eu sempre tratei como um hobby, uma coisa que eu fazia esporadicamente, me interessava, mas não tinha nenhum aspecto profissional. E antes da pandemia, no começo de 2019, eu queria justamente fazer um presente para um amigo, eu queria pintar um quadro abstrato, seguindo a técnica do Jackson Pollock, que é um pintor americano que já faleceu. Foi um pioneiro, assim, na parte de pintura abstrata. E daí eu falei assim, não, vou fazer esse quadro, eu precisava dos materiais para aquilo. Então, eu tive que montar um estúdio, envolve, a tinta acaba escapando. Espalhando para tudo quanto é lugar. É, tive que montar um estúdio para poder fazer essa obra. Então, foi o primeiro quadro que eu fiz, nesse estilo de pintura. E daí, dali para frente, eu gostei tanto que eu comecei a fazer mais e mais, e me interessar e fazer. No mesmo ano, em 2019, eu fiz uma exposição aqui em Curitiba. Ai, que legal! No Shopping Novo Batel, foi bem bacana, assim, a experiência. Foi a primeira que eu fiz, foi muito legal. Esse momento, assim, de você expor a tua arte, que aquilo que você faz, às vezes, o que você fazia para você, você expor isso para o mundo, né? Começar a vender e tudo mais, é um processo muito interessante, assim. Sim, não deve ser fácil, né? Porque até dois dias atrás, era só você que estava vendo aquilo, né? É, exato. Aí, você expor para o mundo, e quando está certo, deve ser sensacional, né? É muito legal, vender o primeiro quadro, vender... Cada venda é muito interessante, sim, é muito legal. E é um trabalho de desprendimento também, porque você produziu aquilo. Você acaba se apegando também, né? Às tuas obras. Exatamente. Então, eu continuei pintando, fiz essa exposição, daí tive... Me convidaram para essa matéria, bem bacana, assim, no Jornal Nacional da CNT. Porque ir na Dubai não poderia ter sido diferente de fazer alguma coisa em relação às artes. Por favor, conte. Não ia ser só negócios. Conte mais. Puros negócios. Então, eu tive a ideia de levar um quadro para Dubai. Coube na mala? Eu tive que... Eu fiz uma... Eu tive que montar uma embalagem para poder levar o quadro enrolado. Ele era enrolado, só o tecido, já pintado. Levei para lá, fui... Nossa, para despachar. Aquela loucura. E falando assim, o que vão achar? Será que vão ter que abrir e olhar e tal? Mas deu tudo certo. Cheguei com o quadro lá. Legal. Cheguei no hotel, não sei o que e tudo. Levei no deserto e tudo. Mostrei, tentei... Fiz contato com galerias de lá, que eu tenho até hoje, assim. Então, para expor, para trazer alguma coisa de lá para cá e daqui para lá. Inclusive, a areia também. A boa parte da areia eu uso para fazer quadros. Eu coloco areia nos quadros. Agora esqueça o presente para as pessoas. Agora é tudo meu. Quero usar para a minha arte. Muito bem. Então, uma parte foi... Eu consegui separar para dar de presente e também uma boa parte... Deixa um pouquinho para mim. Para fazer isso. Para fazer nos quadros. E daí, o quadro é mais caro quando vai com a areia de Dubai? Como é que... É, mais caro, mais caro. Tem que colocar uma inflacionada aí, né, gente? Tem que dar um... Música 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 Legenda por Sônia Ruberti